Fala galerinha, mais uma vez aqui novamente, continuidade ao nosso curso, que estou dando aqui uma aula prática aqui, para quem está começando a desenhar, desenhar listas, estou aqui com a encomenda de um cliente, estou aproveitando e mostrando para vocês o passo a passo, então se você não viu a primeira aula, volta lá, vou deixar o link na descrição aí, ou no card aí, vou deixar o link aí, para você acompanhar a aula 1, essa é a aula 2, se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, já vai curtindo o vídeo para você não esquecer, a gente tem que pedir, curte o vídeo, e não esquece de me seguir no Instagram, eu preciso de você, para não chegar a 30 mil seguidores, falta poucos seguidores, para chegar a 30 mil, eu preciso de você lá, para me dar uma força, beleza? E Deus te abençoe muito, glória, estamos trabalhando com dois lápis, lápis comum, e um lápis 6B, estou com lá, uma pincel, cedas dura, uma borracha e o algodão, e o papel pode ser canção, pode ser esse aqui, é da marca espiral, mas pode ser qualquer marca, gramatura 180, eu estou percebendo que tem um risco bem escuro aqui, no meio aqui é mais grosso, não vai ficar 100% igual da Xerox, de jeito nenhum, sempre eu faço mais escuro, mesmo, da mesma forma aqui, é mais fina, agora vamos fazer, pegar lápis deitado, e vamos escurecer um pouquinho aqui, ó, onde a gente marcou, acompanhando o sentido, né? Eu já adianto a sombra no esboço, já deixo marcado para não saber onde é, agora para cima, mais uma escurecidinha, ó, tranquilo, aqui vai ser bem mais claro, lateral, pode escurecer mais um pouquinho, vai para não ficar marca aqui, ó, caindo para o claro, não, não pode ficar marca não, aqui eu vou, ó, preencher tudo aqui, ó, suave, ó, não precisa deitar, bem de leve, agora aqui tem uma sombrinha aqui que intriga, então eu vou fazer assim, ó, fazer aqui, o suco preto aqui, né? Então aqui o lápis comum, tá? Deixa eu ver o lápis comum. Agora tem um escuro lá dentro, bem preto, aí o preto lá dentro e para fora, vou clareando, vou criar profundidade, ó, vou dar uma beiradinha aqui, e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto